Oi pessoal, olha eu aqui com uma receita rapidinho, uma receita não, uma dica Eu cozinhei, botei uns milhos para cozinhar, minha amiga Eliana ali da Quitanda Beijo Eliana, veio uns milhos bem verdinhos, olha que delícia Quebradinho do sítio, hoje, o que foi que eu fiz? Coloquei uns para cozinhar e sobraram esses 4 milhos O que é que eu vou fazer, Eliana? Para reciclar, daí eu cortei com a faca, 3 milhos, 3 milhos grande, olha Deu essa quantidade aqui, tudo boiadinho, o que é que eu vou fazer? Vou colocar esses milhos, para dar uma torradinha, com um pouquinho de óleo de coco Você pode fazer com qualquer óleo Eu coloquei óleo de coco porque eu quero ser fitness Claro que não, né? Porque eu como gordura até umas horas Aí Lia, para que que Lia frita esse milho? Fica uma delícia esse milho fritinho, vocês vão ver Acho que o óleo foi pouquinho A pena que esse óleo de coco é muito caro, gente 30 reais, 500 ml Aí eu vou fritar ele, vocês vão ver como ele vai ficar, bem amarelinho Fica uma delícia para acompanhamento de comida Eu amo comer com arroz e feijão Os meninos comem com salsicha, como se fosse o cachorro quente Aí agora a gente vai colocar aqui no fogo Aí agora a gente vai fritar esse milhozinho Aqui ali eu vou achar um cabelinho do milho, que eu gosto de tirar, da agonia Gente, isso aqui fica uma delícia Eu amo Comer com comida, eu comi até assim mesmo Vou achando a velhinha, coloco uma xícara e fico comendo É uma delícia Também eu faço creme de milho Do jeito que tá aqui, eu faço creme de milho Vou ver se eu fizer a receitinha Não lembro se eu já coloquei essa receita no canal ou não Deixa aí nos comentários Ó, dei uma abaixadinha já Eu vou fazer esse outro Pra não ficar um só, perdidinho aqui, né Ó, foram três E agora eu vou cortar isso aqui Vou dar uma fritadinha Ó, super rápido Verdinho Gosto também de assar ele na brasa Faço lá o foguinho na churrasqueira e asso ele Fica bom demais Agora eu vou tirar o sabugo Cortei o outro, pra não ficar só Total de quatro milho Ó, o primeiro já tá mudando de cor, tá vendo? Já tá um cheirinho delícia Gosto muito Ó, gente, já está no ponto Ó, mudou de cor Hum, já tá uma delícia Agora eu vou desligar Colocar na vasilha pra esfriar e vamos comer milho Cinco milhos Ó, pessoal Já tirei do fogo Agora eu vou passar pra minha Pra qual é Foram quatro milhos Hum, que cheiro delícia Tá me lembrando pra mãe esse cheirinho Nunca mais eu fiz pra mãe Também dá um trabalho da gota fazer pra mãe Eu gosto de ralar meu milho no ralo Não gosto de bater o que fica danado Deu bastante, tá vendo? Agora eu vou botar um pouquinho aqui Para experimentar Acho que eu já gerei no óleo de coco Era pra ter colocado menos Agora vamos ao grande final Isso aqui eu como com comida, gente Fica uma delícia Hum Bom demais Se vocês gostam de milho Se tiver milho aí sobrando Pode fazer Pra comer assim É uma delicinha Ou com comida Como acompanhamento Que a gente come aqui É bom demais E foram Quatro Quatro filhas de milho, né? E o Jô tá cozinhando Se vocês tenham gostado dessa dica Hum Muito bom Deixa aquele like Se inscreve Deixa aquele like E deixa um comentário Tchau, tchau Bye Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.